DJ MH do cu na produção, se a baixa da velha é draga cachorro E aí DJ Matheus original Tá aí esquecendo a vinheta hein, tá cabum Não falar da Beth, Beth fortalece Não falar da Beth, Beth fortalece Não falar da Beth, Beth fortalece Não fala da Bete Bete fortalece Não fala da Bete Bete fortalece Bete fortalece Não xere aqui no boquete Bete fortalece Não xere aqui no boquete Bete fortalece Bete fortalece E aí esquecendo a vinheta hein Vagabum E aí Vim FP Tá mais rica que o próprio vírus Não fala da Bete Bete fortalece Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece no xereque no corpete Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece no xereque no corpete Não fala da Bete, Bete fortalece Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece no xereque no corpete Não fala da Bete, Bete fortalece Não fala da Bete, Bete fortalece Bete fortalece na xereque, no corpete Bete fortalece na xereque, no corpete Bete fortalece na xereque, no corpete Basta de, basta de, basta de, basta de, basta de, basta de De sentar na p...